E aí pessoal, agora a gente vai falar de uma atriz que deixou saudade mesmo e estava em uma carreira em ascendência. Exatamente. O que é? Britney Murphy, você lembra dela? Lembro, ela fez muito sucesso em Patricias e Valerie Hughes. Um filme que é bem legal, que é uma comédica com ela, eu não sei o nome dele, Astro Kurchal. Astro Kurchal, que fez o efeito borboleta, eu sei que ele é um bom ator também, um dos maiores. Exatamente, tem um filme bacana com ela, com os dois. Bom, vamos ver então um pouco da história dela? Vamos lá, só corrigindo, é Britney, Britney, Krush. Murphy. Britney, Britney Murphy, não Britney, eu falei Britney, é Britney Murphy. Isso aí, vai. Foi uma atriz e cantora norte-americana que fez sucesso em vários filmes, entre eles, As Patricinhas de Beverly Hills e Garota Interrompida, onde contracenou com Angelina de Oli. Britney Murphy. Britney N. Bertolotti nasceu em Atlanta, na Geórgia, no dia 10 de novembro de 1977. Filha de Sharon Kathleen Murphy e Ângelo Josep Bertolotti, Britney foi criada pela mãe após seus pais se divorciarem, quando tinha apenas dois anos de idade. Aos nove anos, ela atuou no musical Os Miseráveis e aos 13, já tinha seu próprio empresário. Um ano depois, Britney começou a sua carreira em Hollywood. Estreou em um seriado que durou apenas uma temporada. Após isso, teve participações especiais em várias séries e estrelou em diversos sucessos de bilheteria, tais como Refém do Silêncio, em 2001, Rua das Ilusões, em 2002 e Grande Menina, Pequena Mulher, em 2003. Ela também estrelou em alguns filmes, como na comédia romântica Agenda Secreta do Meu Namorado, em 2004, e o criticamente aclamado A Cidade do Pecado. Em 21 anos de carreira, Britney estrelou em 34 filmes, 7 séries e, em 2006, participou de projetos humanitários, gravando canções de artistas consagrados, como Aver Lavigne, na coletânea Peace Songs. Em maio de 2007, Britney casou com o roteirista britânico Simon Monjack, numa cerimônia judaica particular. Nos últimos três anos e meio de sua vida, Murphy, sua mãe e o esposo Monjack viveram juntos na mesma casa. Ela perdeu uma grande quantidade de peso, o que causou rumores de vício em cocaína. No dia 20 de dezembro de 2009, Murphy passou mal e foi encontrada pela mãe, desmaiada no banheiro de sua residência. Ao dar entrada no hospital, Murphy já foi declarada morta após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A causa primária da morte foi pneumonia, agravada pela anemia. Seu último filme, Algo Maligno, foi lançado somente em 2014. No dia 23 de maio de 2010, cinco meses após a morte de Britney, seu marido Simon Monjack foi encontrado morto em casa, em Los Angeles. A causa foi o mesmo motivo da morte da atriz. Britney Murphy, que saudade! Ah, então, né? Que pena que foi cedo, né? É uma pena que uma história bonita poderia estar aí no Instagram, mas é isso aí, deixou o seu legado, né? É, exatamente isso.